Meu nome é Uides, sou moradora de Suzano, sou cadeirante e gostaria de falar sobre a falta de acessibilidade nos pontos de ônibus da cidade. Como a foto bem diz, os pontos de ônibus aqui da cidade são construídos em volta de um quadrado com cimento que tem degrau dos dois lados, que impossibilita a pessoa com deficiência de atravessar tanto para a esquerda como para a direita, obrigando, assim, essa pessoa com deficiência a ter que descer o degrau, porque não existe guia rebaixada, e ir pela rua, no meio dos carros, porque não tem como seguir. Esse ponto de ônibus fica na área central de Suzano, em uma das ruas principais, que é a Benjamin Constant, em frente à delegacia. Gostaria que as autoridades tomassem conhecimento e fizessem alguma coisa, porque é muito difícil você estar andando em uma calçada e, de repente, você encontrar um quadrado de cimento com degrau dos dois lados. Isso impede tanto a passagem de pedestre na calçada, quanto o passageiro que desce do ônibus. é muito importante. Obrigado. Obrigado. Obrigado.